A Prefeitura de Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais, retifica novo concurso público que visa o provimento de vagas no quadro de pessoal. Como forma de avaliação, os participantes serão submetidos à prova objetiva, prevista para ser realizada dia 14 de abril de 2024. Essa avaliação será composta de 30 a 50 questões. Este concurso público tem validade até dois anos, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. A Prefeitura de Pouso